Música Avante, avante, pelo Brasil volta a marchar Avante, avante, nosso Brasil vai despertar Avante, avante, esquece como um carregol Marchar que a primavera é a pátria espera, é o novo sol Vem avante brasileiro, mocidade para o rio Vem avante, avante, pelo Brasil volta a marchar Avante, avante, nosso Brasil vai despertar Avante, avante, esquece como um carregol Marchar que a primavera é a pátria espera, é o novo sol Volha a pátria que desperta, quantidade para o rio Baixa, marcha, entrada, alerta, sentirela do Brasil Avante, avante, esquece como um carregol Avante, avante, esquece como um carregol A primavera é a pátria espera, é o novo sol Vem avante, avante, brasileiro, mocidade para o rio Sob as pessoas do cruzeiro, viverás pelo Brasil Sob as pessoas do cruzeiro, viverás pelo Brasil